Você, você e todos vocês, a praga do dia, que você come uma jaca e a cague inteira, caso você não aceita praticamente o programa de hoje. A família Silva todo ano passava as férias na sua casa de praia e sempre levavam praticamente vários amigos a tirar colo. O clima era muito festivo, muita gente praticamente, muita alegria, porém algo tenebroso estava por vir. Com apenas um banheiro na casa, todos praticamente usavam o mesmo banheiro, porém nem todos davam descarga, o que acarretava praticamente problemas. Quem encargou neste banheiro? Merda é essa, meu irmão. E todo dia a história praticamente se repetia. Meu Deus do céu, olha o tamanho desse negócio. Nem ninguém dá descarga, ninguém dá descarga. Nem mesmo a força das cataratas do Iguaçu era capaz de praticamente fazer descer aquele enorme monstro marrom. Naquela confusão e com o clima praticamente quente, uma reunião foi instaurada. O tumulto estava praticamente formado, até que de repente... Aqui ó, vocês param com essa bobeira que eu resolvo logo esse problema. O que você vai ficar discutindo? Aquele problema parecia finalmente ter chegado ao fim. Eu tenho que ficar fazendo pra marmanjo. Terrar cocô. Ó. Mal sabiam eles que o problema estava praticamente começando. Coisa estranha é essa aqui. Enterrei um cocôzão ontem aqui. Tá só com a vinha do garoto aí, ó. 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 Aconteceu um acidente. Dona Lourdes desconfiava que não era um acidente. O tio Jassa, avó. O tio Jassa, ele tá morto. Os sinistros acontecimentos praticamente coincidiam. Meu Deus! Meu Deus! E a tragédia normalmente era anunciada, praticamente. Tá desafinado, hein? Tá desafinado, espiando. O coождения de uma pessoa. Ah! 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 Suado e desprezado, o Cocô, sedento por vingança, mata novamente. Já desconfiada, a dona Lourdes praticamente resolve entregar o Cocô à polícia. Tem um assassino aqui dentro da minha casa, moça. Atenção, Cocô, você está cercado. Saia com as mãos para o alto. Vou me aguardar. Renda-se, Cocô. Você está cercado. Eu sou um herói, cara. Eu sou um herói. Eu sou um herói. Eu matei todo mundo. Eu sou um herói, cara. Você não é nada. Você é o Cocô. Eu vou te matar. Não vai nada. A coado e desesperado, o Cocô pula praticamente pela varanda em direção à fuga. Porém, algo surpreendente estava a ter vir. O problema, gente, é que ninguém merece esse tratamento. Nem mesmo um Cocô. Está entendendo? Senhor Ibarroso, o que aconteceu? Eu fui desprezado pelo meu progenitor, pelo meu próprio pai. Ninguém quis me assumir. Isso é muito triste. Quantos anos aconteceu isso, senhora? Isso foi há sete anos. Deus, eu não consigo tirar esta cabeça. Não consigo de jeito nenhum. Absurdo. Realmente um absurdo. Moral da história. O filho feio praticamente não tem pai.